Olá, alunos! Estamos de volta aqui para a resolução de mais uma questão de informática para o concurso do TJ São Paulo Interior 2018. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos ver aí mais uma questão falando sobre o tópico correio eletrônico que está indicado lá no edital. Então, acompanha aí comigo passo a passo. Assinale a alternativa que contém todos os destinatários da mensagem. E ali aparece uma mensagem que tem dvunesp.com.br para candidatos.vunesp.com.br ccprofessores.vunesp.com.br E ainda diz ali no assunto mensagemdaprefeitura.itanhaens.sp.gov.br Ali no corpo da mensagem de esprezados participantes. Boa tarde, esta mensagem tem o objetivo de esclarecer todas as dúvidas, atenciosamente, piriripororó. Perfeito. Então, a minha pergunta é a seguinte. Quando a questão pede, assinale a alternativa que contém todos os destinatários da mensagem. Como nós vamos identificar isso? Bem, pessoal, quando nós falamos sobre programas de e-mail, como é o caso aqui, nós temos que pensar que quem está listado em DDE é o remetente da mensagem. É quem está redigindo e enviando essa mensagem. Então, nesse caso, o remetente da mensagem é vunesp.com.br Não é um destinatário, percebe? vunesp.com.br, já que está listado em D, é o remetente da mensagem. Agora, quem são os destinatários? São aqueles que vão estar listados em para, que é candidatos, arroba vunesp.com.br, em cc, que nesse caso é professores, arroba vunesp.com.br, e o cc significa a cópia carbono, vem de carbón cópia ou simplesmente com cópia. Quem está listado em cc também é um destinatário da mensagem. Nesse caso, professores, arroba vunesp, a mensagem é também destinada a eles. No entanto, eles vão receber uma mensagem como uma cópia. Então, tanto candidatos que está listado aqui em para e professores listados aqui em cc, são destinatários dessa mensagem de e-mail. O remetente é vunesp. Agora, também não tinha nessa questão, mas também tem um outro tipo de destinatário, que são aqueles estados no campo cco, que significa cópia carbono oculta. E se tivesse cco, não tinha, também seriam destinatários quem estivesse listado em cco. A única diferença é que os destinatários listados em cco recebem uma cópia da mensagem, mas o seu endereço fica oculto para os demais destinatários. Isso quer dizer que os demais destinatários não sabem que aquele listado em cco, de fato, recebeu a mensagem. Agora, os destinatários listados em para e listados em cc recebem uma mensagem e o seu endereço fica visível para os demais destinatários. Então, tínhamos apenas dois destinatários. Agora, olha só que a questão colocou ali no assunto, mensagem da prefeitura arroba itaien.sp.gov.br. Aqui não é remetente nem destinatário, aqui é o assunto. E no assunto a gente coloca o que desejarmos. Não é porque tem um endereço de e-mail ali no assunto que esse endereço de e-mail vai ser considerado destinatário ou remetente. Não, o que está listado em assunto é apenas o assunto da mensagem. Mas mesmo que dentro de assunto tenha um endereço de e-mail, ele não vai ser considerado nem destinatário nem remetente. É apenas um endereço de e-mail que está listado ali dentro do assunto. Então vamos lá em busca da resposta, já que a questão pediu todos os destinatários. Letra A. Candidatos arroba vunesp.com.br. De fato, candidatos arroba vunesp.com.br é destinatário, está listado ali em para, e quem está listado em para é destinatário. E ele diz E. Professores arroba vunesp.com.br. Perfeito. Professores arroba vunesp.com.br também é destinatário desta mensagem porque está listado em CC. E tanto quem está listado em para, que é candidatos, e CC, que é professores, são destinatários da mensagem. Por isso, gabarito dessa questão, a letra A de América, sem dúvida nenhuma. Agora, pessoal, e a letra B? Por que está errada? Porque botou prefeitura arroba itanhaem.sp.gov.br, que não é destinatário da mensagem, não. É apenas um endereço de e-mail que passou a constar no assunto. E quando eu tenho qualquer elemento em assunto, não importa, inclusive, se é um outro endereço de e-mail, assunto é só assunto, só o assunto, só o título da mensagem. Mas não é remetente nem destinatário. Portanto, já é errado aqui a letra B. E banca arroba vunesp também não, porque nem estava citado esse endereço aqui. O remetente é que é vunesp arroba concurso, mas não banca arroba vunesp, que nem estava citado aqui. Que é o que eu falo aqui sobre a letra C. A letra C também está errada, porque botou banca arroba vunesp, nem foi citado na questão. E aqui, candidatos arroba vunesp.com.br, esse sim é destinatário. Mas o erro aqui da letra C é banca arroba vunesp. A letra D botou professores arroba vunesp.com.br e professores arroba vunesp, sim, mas aí ele pediu todos os destinatários. E professores arroba vunesp não é o único destinatário, faltou aqui candidatos. E a letra E botou só candidatos e não botou professores. E lembra que a questão pediu assinagem alternativa que contém todos os destinatários. Na letra D só tem um destinatário, que é o professores, que está em CC. E na letra E só tem um destinatário, que é candidatos, que está lá listado em para. E ele pediu todos os destinatários. Então, de fato, aqui, sem dúvida nenhuma resposta, a nossa letra A de América para essa questão. Questão interessante, porque fala aí sobre os conceitos de correio eletrônico, quem é destinatário, quem é remetente. Sempre é bom observar isso para as provas de concurso. Certo, pessoal. A de América, a resposta correta. Não esquece, se gostou do nosso vídeo, marca gostei, isso é bem importante. Também se inscreve no nosso canal. Também pode marcar o sininho que tem ali em cima, porque esse sininho que vocês marcam ali permite que vocês recebam notificações quando publicamos novas aulas aqui no canal. Certo, grande abraço. Obrigado à presença de todos vocês. Até a próxima e bons estudos.